E aí, mais porquimão, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar pra vocês como liberar a passagem aqui desse esconderijo da equipe Aqua, beleza? Se vocês virem aqui, a passagem vai estar bloqueada e eu vou estar ensinando pra vocês o que vocês precisam fazer pra liberar essa passagem aqui da caverna, do refúgio, na real, da Team Aqua. Primeiro de tudo, né, pra liberar essa passagem, a gente vai ter que ir até uma ilhazinha que vai estar aqui, ó, na rota 122, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vêm aqui na cidade de Lily Cove e vêm andando pra cá, aqui, ó, nessa passagezinha, vou estar mostrando pra vocês aqui, peraí, é só vir tudo pra esquerda e usar o surf aqui, e usar o surf aqui, porque vocês vão estar chegando aqui no Monte Pira. E o que vocês vão ter que estar fazendo aqui, ó, é só vocês virem pra esquerda, virem nessa passagem e chegar até o topo do monte. Chegando aqui, ó, até o topo, vai ter os NPC da Team Aqua, é só estar derrotando todos eles. Beleza, derrotei todos os NPC aqui da Team Aqua, e aí vocês vão ter que batalhar contra esse chefão aqui, ó. Na real, batalhar não, me confundi, vocês vão só interagir com ele, não vai batalhar, foi mal. Mas enfim, aqui vocês vão receber o Magma Emblema, e o que esse Magma Emblema vai estar fazendo pra gente? Ele vai liberar a passagem pro refúgio da Team Magma, e aonde que é o refúgio da Team Magma? O refúgio da Team Magma fica aqui, ó, no Lava Ridge. Agora vamos estar vindo pro Lava Ridge, e vocês vão ter que estar batalhando no covil aqui, no refúgio da Team Magma. Aqui, ó, vamos pegar esse teleférico, vamos estar subindo até o pico do Monte Chaminé. E aí é só estar descendo aqui, ó, pra cá. E chegando aqui vai ter meio que um terremoto, e aí vai liberar essa passagem aqui, ó. E aí é só vocês entrarem e estarem derrotando todos os membros da Equipe Magma, e o chefão da Equipe Magma. E derrotando todos os membros da Team Magma, vai liberar a passagem lá pra refúgio da caverna da Team Aqua, beleza? Eu vou estar derrotando aqui os membros da Team Magma bem rapidinho, vou até acelerar o vídeo porque vai demorar um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ok, rapaziada, cheguei aqui no local onde tá o líder da Team Magma. Agora é só vocês estarem derrotando ele aqui, ó, ele vai tentar invocar o Groudon, mas ele... E aí só que o Groudon vai fugir e nós vamos ter que batalhar contra ele, beleza. Vamos batalhar aqui rapidinho contra ele, derrotar ele aqui. Beleza, derrotei o líder da Team Magma aqui, e agora vai estar liberando a nossa passagem pra gente entrar lá no esconderijo da Team Aqua. Beleza, agora eu vou até o esconderijo lá da Team Aqua e mostrar pra vocês que a passagem tá liberada, calma aí. Na real, agora, rapaziada, ó, vocês vão estar desconversando com esse carinha e ele vai dizer que o chefe da Team Aqua, ele tá lá em Slateport City. Ou seja, lá na cidade de Slateport. E o que a gente vai estar fazendo agora pra liberar passagem finalmente? Eu me enganei, é recém agora que a gente vai liberar passagem, ó. A gente vai até a cidade de Slateport, aqui ó, essa cidadezinha aqui, ó, mais pra baixo do mapa. E vai estar subindo até aqui, ó. E aqui vai ter toda uma treta que a gente vai batalhar contra a Team Aqua, se eu não me engano, vai ser só uma conversa. Na real, acho que a gente não vai batalhar contra ninguém, vai só conversar aqui, ó. E aqui vai estar o boss da Team Aqua, que eu, se eu não me engano, esse é Arte. E ele vai estar fugindo do submarino, ele roubou o submarino aqui desse professor, desse cientista, não sei. E agora sim, a passagem do esconderijo da Team Aqua vai se abrir e a gente vai poder entrar lá dentro pra estar derrotando a Team Aqua. Beleza, eu vou ir até a caverna aqui, ó, até o esconderijo. E aqui, ó. E agora vocês podem ver que a passagem liberou, tá liberado aqui pra gente batalhar contra a Team Aqua. E aqui é o lugar onde a gente pega a Master Ball. Eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre a Master Ball, vai estar aí no card, no card aí em cima. Mas enfim, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui a entrar na caverna da Team Aqua. Se eu te ajudei, já não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos de Pokémon. Valeu e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri